Capítulo 5 Eu havia finalmente chegado, no correr dessa perambulação, As Prateleiras que Contém Livros de Autores Vivos, de Homens e Mulheres, pois há agora quase tantos livros escritos por mulheres quanto por homens. Ou, se isso ainda não é exatamente verdade, se o masculino é ainda o sexo volúvel, é certamente verdade que as mulheres já não escrevem apenas romances. Há os livros de Jane Harrison sobre arqueologia grega, os livros de Vimon Lee sobre estética, os livros de Gertrude Bell sobre a Pérsia. Há livros sobre todo tipo de assuntos que, a uma geração, nenhuma mulher teria tocado. Há poemas e peças e crítica. Há histórias e biografias, livros de viagem e livros de erudição e pesquisa. Há até algumas filosofias e livros sobre ciência e economia. E, embora os romances predominem, é bem possível que os próprios romances tenham mudado a partir da associação com livros de outra natureza. A simplicidade natural, a era épica da produção literária das mulheres, talvez tenha passado. A leitura e a crítica talvez lhe tenham ampliado o alcance, aumentado a sutileza. O impulso para a autobiografia terá se esgotado. Talvez a mulher esteja começando a usar a literatura como uma arte, não como um método de expressão pessoal. Entre esses novos romances, se poderia encontrar a resposta para diversas dessas indagações. Tomei um deles ao acaso. Estava bem no canto da prateleira. Chamava-se A Aventura da Vida, ou um título semelhante, de Mary Carmichael. E foi publicado neste exato mês de outubro. Parece ser seu primeiro livro, disse a mim mesma, mas é preciso lê-lo como se fosse o último volume de uma série bastante longa, em prosseguimento a todos os outros que andei olhando. Os poemas de Lady Winchelsia e as peças de Afra Bain. E os romances das quatro grandes romancistas. Pois os livros vêm sempre numa sequência, apesar de nosso hábito de julgá-lo separadamente. E devo também considerá-la, essa mulher desconhecida, como a descendente de todas aquelas outras mulheres cujas condições de vida estive examinando, e ver o que ela herdou de suas características e restrições. Assim, com um suspiro, pois os romances frequentemente proporcionam paliativo e não um antídoto, fazendo-nos deslizar para cochilos letárgicos em vez de despertar-nos com ferro em brasa. Acomodei-me com um caderno de anotações e um lápis para extrair o melhor que pudesse do primeiro romance de Mary Kermichel, A Aventura da Vida. Para começar, corri os olhos pelas páginas de alto a baixo. Primeiro vou pegar o jeito das frases dela, disse eu, antes de sobrecarregar minha memória com olhos azuis e castanhos e com a relação que poderia existir entre Chloe e Roger. Haverá tempo para isso, depois que eu tiver determinado se ela tem nas mãos uma pena ou uma picareta. Assim, experimentei uma ou duas frases na língua. Logo se tomou evidente que alguma coisa não estava muito em ordem. O deslizar suave de frase após frase era interrompido. Alguma coisa rasgava, alguma coisa arranhava, uma palavra solta aqui e ali luzia seu faixa em meus olhos. Ela estava se soltando, como dizem nas peças antigas. Era como uma pessoa arriscando um fósforo que não acendia, pensei. Mas por quê? Perguntei-lhe como se ela estivesse presente. As frases de Jane Austen não têm a forma correta para você? Será que todas devem ser rejeitadas porque Emma e o Sr. Woodhouse estão mortos? Oxalá, suspirei, pudesse ser assim. Pois, enquanto Jane Austen arpeja de melodia em melodia, tal como Mozart de canção em canção, ler esse texto era como estar em alto mar num barco aberto. Lá se ia para cima, lá se afundava outra vez. Essa concisão, esse fôlego curto, talvez significasse que ela temia algo. Temia ser chamada de sentimental. Talvez, ou quem sabe, lembrando que os textos das mulheres têm sido chamados de floreados, proporcionasse uma superfluidade de espinhos. Mas até que tenha lido uma cena com alguma atenção, não posso ter certeza se ela está sendo ela mesma ou alguém mais. Seja como for, ela não rebaixa nossa vitalidade, pensei, lendo com mais cuidado. Mas está amontoando fatos em demasia. Não vai conseguir usar metade deles num livro desse tamanho. O livro tem a metade do tamanho de Jane Eyre. Entretanto, de um modo ou de outro, ela conseguiu colocar-nos a todos Roger, Chloe, Olivia, Tony e o Sr. Bigham numa canoa rio acima. Espere um minuto. Pensei, reclinando-me na cadeira. Preciso examinar a coisa toda com mais cuidado antes de prosseguir. Estou quase certa, disse a mim mesma, de que Mary Kermichel nos está pregando uma peça. Pois tenho mesmo a sensação que experimentamos em uma montanha russa, quando o carrinho, em vez de mergulhar, como fôramos levados a esperar, Toma a dar uma guinada para cima. Mary está brincando com a sequência esperada. Primeiro, quebrou a frase. Agora, quebrou a sequência. Muito bem. Ela tem todo o direito de fazer ambas as coisas. Caso não as esteja fazendo pelo simples gosto de quebrar, mas em nome da criação. De qual dos dois se trata, não posso ter certeza, até que ela se tenha deparado com uma situação. Vou dar-lhe toda a liberdade, disse eu, de escolher qual será essa situação. Ela poderá construí-la com latas de conservas e chaleiras velhas, se quiser, mas será necessário convencer-me de que acredita tratar-se de uma situação. Então, quando a tiver criado, terá que enfrentá-la. Terá que saltar. E assim, determinada a cumprir meu dever de leitora para com ela, caso ela cumprisse seu dever de escritora para comigo, virei a página e li. Lamento interromper tão abruptamente. Não há homens presentes? Vocês me garantem que por trás daquela cortina vermelha não está escondida a figura do Sir Charles Byron? Somos só mulheres, vocês me garantem? Bem, então posso dizer-lhes que as palavras que li imediatamente a seguir foram. Chloe gostava de Olivia. Não se espantem, não enrubeçam. Vamos admitir, na privacidade de nossa própria sociedade, que essas coisas às vezes acontecem. Às vezes, as mulheres realmente gostam de mulheres. Chloe gostava de Olivia. Li Então, ocorreu-me que imensa mudança havia ali. Chloe talvez gostasse de Olivia pela primeira vez na literatura. Cleópatra não gostava de Otávia. E de que forma Antônio e Cleópatra se teriam alterado caso ela gostasse? De qualquer modo, pensei, temo que, deixando minha mente afastar-se um pouco da aventura da vida, a coisa toda se simplifique, se torne convencional, se assim ousarmos dizê-lo, até o absurdo. O único sentimento de Cleópatra com relação a Otávia é ciúme. Será que ela é mais alta do que eu? Como penteia o cabelo? Talvez a peça não exigisse mais, mas como teria sido interessante se a relação entre as duas mulheres fosse mais complicada? Todas as relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de fora sem ser experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no curso de minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como amigas. Há uma tentativa em Diane of the Crossways. Há confidentes, é claro, em Racine e nas tragédias gregas. Vez por outra, são mães e filhas. Mas, quase sem exceção, elas são mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso? E que nadinha o homem conhece até mesmo dela quando a observa através dos óculos escuros ou rosados que o sexo lhe coloca sobre o nariz? Daí, talvez, a natureza peculiar das mulheres na ficção, os extremos surpreendentes de sua beleza e horror, a alternância entre bondade celestial e depravação demoníaca, pois é assim que um amante haveria, à medida que seu amor crescesse ou diminuísse, fosse próspero ou infeliz. Isso não se aplica tanto às romancistas do século XIX, é claro. A mulher toma-se ali muito mais versátil e complexa. De fato, talvez, tenha sido o desejo de escrever sobre as mulheres que levou os homens a abandonar gradativamente o drama poético que, com sua violência, podia aproveitá-las muito pouco e a conceber o romance como um continente mais adequado. Mesmo assim, continua a ser óbvio, até nos escritos de Proust, que o homem é terrivelmente tolido e parcial em seu conhecimento das mulheres, assim como é a mulher no seu conhecimento dos homens. Além disso, prossegui, voltando novamente os olhos para a página, está-se tomando evidente que as mulheres, tal como os homens, têm outros interesses além dos interesses perenes da domesticidade. Chloe gostava de Olívia. Elas dividiam um laboratório. Continuei a ler e descobri que essas duas jovens mulheres estavam empenhadas em picar fígado, que é, ao que parece, uma cura para a anemia perniciosa. Embora uma delas fosse casada e tivesse, penso estar certa em declará-lo, dois filhos pequenos. Agora, tudo isso, é claro, teve de ser deixado de fora e, assim, o esplêndido retrato da mulher fictícia é excessivamente simples e demasiadamente monótono. Suponhamos, por exemplo, que os homens só fossem representados na literatura como apaixonados pelas mulheres e nunca fossem amigos de homens, soldados, pensadores, sonhadores. Que pequena quantidade de papéis nas peças de Shakespeare lhes poderiam ser atribuídos como sofreria literatura? Talvez pudéssemos ter a maior parte de Otelo e uma boa parcela de Antônio, mas nenhum César, nenhum Brutus, nenhum Hamlet, nenhum Lear, nenhum Jacques. A literatura se empobreceria incrivelmente, como de fato a literatura é empobrecida de modo incalculável pelas portas que foram fechadas as mulheres, casadas contra a sua vontade, mantidas num só cômodo e com uma só ocupação, como poderia um dramaturgo fornecer delas uma avaliação integral, interessante ou verdadeira? O amor era o único intérprete possível. O poeta foi forçado a ser apaixonado ou amargo, a menos de fato que optasse por odiar as mulheres, o que significava, não raro, que ele era pouco atraente para elas. Agora, se Chloe gosta de Olivia, o que por si só tornará a amizade delas mais variada e duradoura, pois será menos pessoal. Se Mary Carmichael sabe escrever, e eu estava começando a desfrutar de certa qualidade em seu estilo, se ela tiver um quarto próprio, coisa de que não estou bem certa, se tiver suas próprias 500 libras anuais, mas isso ainda fica por comprovar. Penso então que algo de grande importância aconteceu, pois se Chloe gosta de Olivia e Mary Carmichael souber como expressá-lo, ela acenderá uma tocha naquele vasto aposento onde ainda ninguém penetrou. tudo são meias luzes e sombras profundas, como aquelas cavernas serpenteantes, onde se entra com uma vela, olhando atentamente para cima e para baixo, sem saber onde se está pisando. e comecei a reler o livro e li como Chloe observava Olivia colocar um vaso numa prateleira e dizer que era hora de ir para casa para junto de seus filhos. — Essa é uma visão nunca vista desde o início do mundo! — exclamei. — E observei também com muita curiosidade. — Queria ver como Mary Carmichael punha mãos à obra para captar aqueles gestos não registrados, aquelas palavras não ditas ou meio ditas que se formam de modo não mais palpável que as sombras das mariposas no teto quando as mulheres estão sozinhas não iluminadas pela luz caprichosa e colorida do sexo oposto. — Ela precisará prender a respiração — disse eu, continuando a ler — se quiser conseguir, pois as mulheres são tão desconfiadas de qualquer interesse que não tenha por trás de algum motivo evidente, tão terrivelmente acostumadas à ocultação e à omissão que fogem ao piscar de um olho atentamente voltado em sua direção. — A única maneira de você fazê-lo — pensei, dirigindo-me a Mary Carmichael como se ela estivesse presente — seria falar de alguma outra coisa olhando fixamente janela fora e então anotar não com o lápis no caderno de anotações, mas na mais rápida das taquigrafias com palavras ainda articuladas indistintamente o que acontece quando Olívia, esse organismo que tem estado à sombra das rochas nesses milhões de anos, vê a luz cair sobre ambas e vê aproximar-se dela um punhado de estranho alimento, conhecimento, aventura, arte. E ela estende a mão para alcançá-lo, pensei, voltando a erguer os olhos da página e tem que conceber alguma combinação inteiramente nova de seus recursos tão altamente desenvolvidos para outros fins, de modo a absorver o novo no velho sem perturbar o equilíbrio infinitamente intrincado e elaborado do todo. Mas, que lástima! Eu havia feito o que estava determinada a não fazer. Tinha escorregado irrefletidamente para o elogio de meu próprio sexo, altamente desenvolvidos, infinitamente intrincado. Essas são, sem dúvidas, expressões de elogio e elogiar o próprio sexo é sempre suspeito com frequência tolo. Além disso, nesse caso, como se poderia justificá-lo? Não era possível consultar o mapa e dizer que Colombo descobriu a América e que Colombo era uma mulher ou pegar uma maçã e observar. Newton descobriu as leis da gravidade e Newton era uma mulher ou olhar para o céu e, ao ver os aviões que voam lá no alto, dizer que foram inventados por mulheres. Não há nenhuma marca na parede para medir a altura exata das mulheres. Não há metros criteriosamente divididos nas frações de um centímetro que se possam dispor sobre as qualidades de uma boa mãe ou a dedicação de uma filha, a fidelidade de uma irmã ou a capacidade de uma dona de casa. poucas mulheres mesmo hoje diplomaram-se em universidades. As grandes provações das profissões liberais, do exército e da marinha, do comércio e da política e da diplomacia mal chegaram a testá-las. Elas permanecem até este momento quase sem classificação. Mas, se eu quiser conhecer tudo o que um ser humano pode dizer-me sobre Sir Harley Butts, por exemplo, basta me abrir Burke and Debritt para descobrir que ele obteve este ou aquele diploma, possui uma mansão, tem um herdeiro, foi secretário de um conselho, representou a Grã-Bretanha no Canadá e recebeu certo número de títulos, cargos, medalhas e outras distinções pelas quais seus méritos são indelevelmente estampados nele. Só a divina providência pode saber mais que isso sobre Sir Harley Butts. Quando digo, portanto, altamente desenvolvidos, infinitamente intrincado, acerca das mulheres, sou incapaz de conferir minhas palavras seja em Whittaker, Debray ou no registro da universidade. Nessa embaraçosa situação, que posso eu fazer? E olhei novamente para a estante. Lá estavam as biografias. Johnson e Goethe e Carlyle e Stim e Cooper e Shealy e Voltaire e Bruni e muitos outros. E comecei a pensar em todos aqueles grandes homens que, por uma razão ou outra, admiraram, procuraram, conviveram, fizeram confidências, amaram, escreveram, confiaram e demonstraram o que só se pode descrever como necessidade e dependência de certas pessoas do sexo oposto. que todas essas relações tenham sido absolutamente platônicas é algo que eu não afirmaria e Sir William Joyson Hicks provavelmente negaria. Mas faríamos a esses homens ilustres uma enorme injustiça se insistíssemos em que só extraíam dessa aliança a consolação, lisonja e os prazeres do corpo. O que extraíram, é óbvio, foi algo que seu sexo era incapaz de fornecer e talvez não fosse precipitá-lo defini-lo ainda sem citar as palavras indubitavelmente exaltadas dos poetas como algum estímulo, alguma renovação do poder criativo que apenas o sexo oposto tem o direito de conferir. Ele abriria a porta da sala de estar ou do quarto dos brinquedos, pensei, e talvez encontraria a mulher junto aos filhos ou com bordado sobre os joelhos. De qualquer modo, o centro de alguma ordem e sistema de vida diferentes e o contraste entre esse mundo e o dele próprio, que seriam os tribunais de justiça ou a Câmara dos Comuns, imediatamente o reanimaria e revigoraria e haveria depois, até mesmo na conversa mais simples, tal diferença natural de opiniões que as ideias nele ressequidas seriam mais uma vez fertilizadas. E a visão dela, criando-o num meio diferente do dele próprio, de tal modo lhe aceleraria a imaginação que imperceptivelmente sua mente estéreo começaria a tramar outra vez e ele descobriria a frase ou a cena que estava faltando quando puser o chapéu para ir visitá-la. Todo Johnson tem sua Thrail e apega-se firmemente a ela por razões desse tipo. E quando Thrail se casa com seu professor italiano de música, Johnson fica meio louco de ódio e repulsa, não apenas porque irá sentir saudade de suas noites agradáveis em Stringham, mas porque a luz de sua vida ficará como que apagada. E sem ser um Dr. Johnson ou um Goethe ou um Carlyle ou um Voltaire, a gente pode sentir, embora de forma muito diferente desses grandes homens, a natureza desse labirinto e o poder dessa faculdade criativa altamente desenvolvida nas mulheres. Embora de forma muito diferente desses grandes homens, a natureza desse labirinto e o poder dessa faculdade criativa altamente desenvolvida das mulheres entra-se no cômodo. Mas os recursos da língua inglesa seriam estendidos ao máximo e revoadas inteiras de palavras teriam de existir forçando e logicamente com as asas o caminho da existência antes que uma mulher pudesse descrever o que acontece quando ela entra num cômodo. termine cômodos diferem tão completamente são calmos ou estrondosos abrem-se para o mar ou ao contrário dão para um pátio de prisão estão cheios de roupa para lavar ou transbordantes de opalas e cedas são duros como a crina do cavalo ou macios como plumas? Basta que entremos em qualquer cômodo de qualquer rua para que essa força extremamente complexa da feminilidade nos salte aos olhos por inteiro. E como poderia ser de outro modo? Pois as mulheres têm permanecido dentro de casa por todos esses milhões de anos de modo que a essa altura as próprias paredes estão impregnadas por sua força criadora que de fato sobrecarregou de tal maneira a capacidade dos tijolos e da argamassa que deve precisar atrelar-se a caneta e pincéis e negócios e política. Mas esse poder criativo difere em grande parte do poder criativo dos homens e é preciso que se conclua que seria mil vezes lastimável se fosse impedido ou desperdiçado, pois foi conquistado durante séculos da mais drástica disciplina e não há nada que possa lhe tomar o lugar. Seria mil vezes lastimável se as mulheres escrevessem como os homens ou vivessem como os homens ou se parecessem com os homens, pois se dois sexos são bens suficientes, considerando-se a vastidão e a variedade do mundo, como nos arranjaríamos com apenas um? Não deveria a educação revelar e fortalecer as diferenças e não as similaridades? Pois atribuímos às semelhanças um valor exagerado. Se algum explorador voltasse e trouxesse notícias de outros sexos espiando por entre os galhos de outras árvores em outros céus, nada prestaria maior serviço à humanidade. Teríamos de quebra o imenso prazer de ver o professor Ex sair apressadamente em busca de sua régua para provar-se superior. Mary Camichelle, pensei, ainda pairando a uma certa distância acima da página, terá o seu trabalho preparado como simples observadora. Temo realmente que se sinta tentada a se transformar no que considero os ramos menos interessantes da espécie. A romancista naturalista e não a contemplativa. Há tantos fatos novos pra ela observar. Não mais precisará limitar-se às casas respeitáveis da classe média alta. Entrará sem bondade ou condescendência, mas com espírito de camaradagem, naquelas pequenas salas perfumadas, onde se sentam a cortesã, a meretriz e a dama com cãozinho de estimação. Ali, elas ainda se sentam com as grosseiras roupas que o escritor masculino lhes colocou à força sobre os ombros. Mas Mary Camichelle tomará da tesoura e irá atalhá-la sob medida para que se ajustem a cada reentrância e cada ângulo. Será curioso, quando tivermos oportunidade, ver essas mulheres tais como são? Mas precisamos esperar um pouco, pois Mary Camichelle ainda ficará embaraçada por aquele constrangimento em presença do pecado. O legado de nosso barbarismo sexual ainda usará nos pés os velhos grilhões ordinários da camada social. No entanto, a maioria das mulheres não são nem meretrizes, nem cortesãs e nem tampouco sentam-se apertando cãezinhos de estimação contra o veludo empoeirado toda tarde de verão. Mas o que fazem, então? E veio-me à mente uma daquelas longas ruas de alguma parte ao sul do rio, cujas infinitas fileiras de casas são incontávelmente habitadas. Com os olhos da imaginação, vi uma senhora muito idosa atravessando a rua, apoiada no braço de uma mulher de meia idade e sua filha, talvez, ambas tão impecavelmente calçadas e recobertas de pele, que o vestir-se à tarde lhes deve ser um ritual, e as próprias roupas devem ser guardadas em armários com cânfora ano após ano, durante todos os meses do verão. Elas atravessam a rua no momento em que as lâmpadas se acendem, pois o crepúsculo é sua hora favorita, como devem ter feito ano após ano. A mais velha está perto dos oitenta, mas se alguém lhe perguntasse o que a vida significou para ela, diria que recordava as ruas iluminadas para a batalha de Balaclava, ou que ouvir os canhões dispararem no Hyde Park pelo nascimento do rei Eduardo 56º. E se alguém lhe perguntasse, tentando definir exatamente a data, mas o que estava a senhora fazendo em 5 de abril de 1868, ou em 2 de novembro de 1875? Ela faria uma expressão vaga, e diria não conseguir lembrar-se de nada, pois todos os jantares foram preparados, os pratos e os copos lavados, pois todos os jantares foram preparados, os pratos e os copos lavados, as crianças mandadas para a escola e mergulhadas no mundo. Nada resta de tudo isso. Tudo se evaporou. Nenhuma biografia ou história tem uma palavra a dizer acerca disso. E os romances, sem que o pretendam, mentem de maneira inevitável. Todas essas vidas infinitamente obscuras permanecem por registrar, disse eu, dirigindo-se a Mary Kermichel, como se ela estivesse presente. E prossegui em pensamento pelas ruas de Londres, sentindo na imaginação a pressão do mutismo, o acúmulo de vidas não registradas, quer das mulheres nas esquinas, com as mãos nas cadeiras e os anéis incrustados nos dedos inchados, que ao falar gesticulavam de um modo semelhante ao balanço das palavras de Shakespeare, quer das vendedoras de violetas e de fósforos, e das velhas encarquilhadas paradas nos vãos das portas, ou das moças errantes cujo rosto, como ondas sob o sol e as nuvens, assinalam a chegada de homens e mulheres e as luzes bruxuliantes das vitrines. — Tudo isso você terá que explorar, disse eu a Mary Kermichel, segurando a tocha firmemente em suas mãos. — Acima de tudo, você deve iluminar a própria alma com suas profundezas e superficialidades, suas vaidades e generosidades, e dizer o que sua beleza significa para você ou sua feiura, e qual é sua relação com o mundo, permanentemente mudando e voltando de luvas e sapatos e tecidos esvoaçantes entre os odores suaves que saem dos vidros dos farmacêuticos abaixo de arcadas de pano sobre um piso de pseudo-mármore. — Pois, em imaginação, eu havia entrado numa loja, ela era forrada com piso preto e branco, e estava decorada de modo surpreendentemente belo, com fitas coloridas. — Pensei que Mary Kermichel bem poderia dar, de passagem, uma olhada naquilo, pois é uma visão que se prestaria a pena tanto quanto qualquer pico recoberto de neve ou qualquer desfiladeiro rochoso nos Andes. E há também a moça atrás do balcão. Para mim, tanto faz conhecer a verdadeira história dela como a centésima, quinquagésima, vida de Napoleão, ou o septuagésimo estudo sobre Kits e seu uso da inversão miltoniana que o velho professor Zee e outros como ele estão agora redigindo. E então fui, muito cautelosamente, bem na ponta dos pés, tão covarde que sou, tão temerosa do açoite que um dia quase caiu sobre meus próprios ombros, murmurar-lhe que ela deveria também aprender a rir sem amargura das vaidades, ou melhor, das peculiaridades, que é uma palavra menos ofensiva, do outro sexo. Pois, há um pontinho do tamanho de um Chile na parte posterior da cabeça que ninguém jamais consegue ver por si. Esse é um dos bons serviços que o sexo pode prestar ao sexo. Descrever esse pontinho do tamanho de um Chile na parte posterior da cabeça. Pensem em quantas mulheres se beneficiariam dos comentários de Juvenal, da crítica de Strindberg. Pensem com que humanidade e brilhantismo desde as eras mais remotas os homens apontaram às mulheres esse ponto escuro na parte posterior da cabeça. E se Mary fosse muito corajosa e franca, ficaria atrás do outro sexo e nos diria o que encontrou ali. Um quadro verdadeiro do homem como um todo nunca poderá ser pintado enquanto uma mulher não descrever aquele pontinho do tamanho de um Chile. O Sr. Woodhouse e o Sr. Kejbon são pontinhos desse tamanho e dessa natureza. Não é claro que alguém em sã consciência aconselhasse a zombar e ridicularizar com o intento deliberado. A literatura mostra a futilidade do que se escreve com esse espírito seja verdadeira diria alguém e o resultado está fadado a ser espantosamente interessante. A comédia está fadada a enriquecer-se. Novas verdades estão fadadas a ser descobertas. entretanto era mais do que hora de baixar meus olhos novamente para a página. Melhor seria em vez de especular sobre o que Mary Carmichelle poderia e deveria escrever verificar o que Mary Carmichelle efetivamente escrevera. Portanto recomecei a ler. Lembrei-me de que tinha certas queixas contra ela. Ela havia quebrado a frase de Jane Austen e desse modo não dera oportunidade de envaidecer-me com o meu gosto impecável meus ouvidos difíceis de contentar. Pois era inútil dizer sim sim isto está muito bom mas Jane Austen escrevia muito melhor do que você. Quando eu tinha que admitir que não havia menor semelhança entre elas portanto ela fora mais além e quebrara a sequência a ordem esperada. Talvez o tivesse feito inconscientemente dando as coisas sua ordem natural como faria uma mulher se escrevesse como uma mulher. Mas o efeito era um tanto desconcertante não se conseguia ver uma onda se avolumar uma crise aproximando-se na próxima esquina portanto não pude envaidecer-me nem com a profundeza de meus sentimentos nem com meu profundo conhecimento da alma humana pois sempre que estava prestes a sentir as coisas habituais nos lugares habituais sobre o amor sobre a morte essa criatura incômoda repelia-me para longe como se o ponto importante estivesse um pouco mais adiante. E assim ela tornara impossível para mim despejar frases sonoras sobre os sentimentos básicos o caráter comum da humanidade as profundezas do coração humano e todas essas outras expressões que nos fortalecem em nossa crença de que por mais astutos que sejamos na aparência somos no fundo muito graves muito profundos e muito humanos. ela me faz sentir pelo contrário que em vez de ser grave profundo e humano era possível que se fosse uma ideia bem menos sedutora apenas mentalmente preguiçoso e de quebra convencional mas continuei a ler e observei alguns outros fatos ela não era nenhum gênio e isso era evidente nada tinha do amor à natureza da imaginação febril da poesia selvagem da inteligência brilhante da sabedoria meditativa de suas grandes predecessoras Lady Winchester Charlotte Monté Emily Monté Jane Austen e George Elliot não consegui escrever com a melodia e a dignidade de Dorothy Osborne a rigor não era mais que uma moça inteligente cujos livros serão sem dúvida triturados pelos editores dentro de dez anos mas ainda assim tinha certas vantagens que faltaram a mulheres de talento bem maior mesmo há apenas meio século os homens já não eram para ela a facção oposta ela não precisava desperdiçar tempo reclamando deles não precisava subir no telhado e destruir sua paz de espírito ansiando por viagens experiência e um conhecimento do mundo e do caráter que lhe eram negados o medo e o ódio haviam quase desaparecido ou traços deles surgiam apenas num ligeiro exagero da alegria pela liberdade numa tendência a ser mais cáustica e satírica que romântica em sua abordagem do outro sexo depois não havia dúvida de que enquanto romancista ela desfrutava de certas vantagens naturais de ordem elevada tinha uma sensibilidade muito ampla ávida e livre essa sensibilidade reagia a toques quase imperceptíveis regozijava-se qual uma planta recém colocada ao ar livre a cada visão e som que lhe chegasse abarcava também de modo muito sutil e curioso coisas quase desconhecidas e não registradas iluminava se diante de pequeninas coisas e mostrava que afinal talvez não fossem pequeninas trazia à luz coisas enterradas e fazia-nos imaginar que necessidade houvera de enterrá-las ainda que desajeitada e sem o porte inconsciente da longa linhagem que toma o menor toque da pena de um chakery ou de um lamb um deleite para o ouvido ela havia comecei a pensar dominado a primeira grande lição escrevia como uma mulher mas como uma mulher que se esquecera de que era mulher de modo que suas páginas se enchiam daquela curiosa qualidade sexual que só aparece quando o sexo não tem consciência de si mesmo tudo isso ia ser vantajoso mas nenhuma profusão de sensações ou delicadeza de percepção teria serventia a menos que ela conseguisse construir com o efêmero e o pessoal o duradouro edifício que permanece de pé eu tinha dito que esperaria até que ela se defrontasse com uma situação e com isso eu queria dizer até que ela provasse convocando acenando e reunindo que ela não roçava simplesmente superfícies mas que havia mergulhado o olhar até as profundezas é agora diria ela a si mesma em certo momento que posso mostrar sem nada fazer de violento o significado de tudo isso e começaria quão inconfundível essa animação a acenar com as mãos e a convocar e na memória sergueriam meio esquecidas coisas talvez bastante banais de outros capítulos caídos pelo caminho e ela faria com que se sentisse a presença delas enquanto alguém costurasse ou fumasse um cachimbo o mais naturalmente possível e nós poderíamos sentir a medida que ela continuasse a escrever como se tivéssemos chegado ao topo do mundo e o víssemos estender-se com toda a majestade lá embaixo seja como for ela estava tentando e enquanto observava aquecer-se para o teste vi mas esperei que ela não visse os bispos ideãos os doutores e os lentes os patriarcas e os pedagogos todos a gritar-lhes advertências e conselhos você não pode fazer isso e não deve fazer aquilo só os fellows e os universitários podem pisar no gramado as damas não podem entrar sem uma carta de apresentação excelsas e graciosas romancistas por aqui e assim se mantinham junto a ela como a multidão junto a cerca nas corridas de cavalos e era sua vez de tentar o seu salto sobre a cerca sem olhar para a direita ou para a esquerda se você parar para praguejar está perdida disse-lhe eu se parar para rir também é só hesitar ou gaguejar e você estará acabada pense apenas no salto implorei-lhe como se tivesse apostado todo o meu dinheiro nela e ela saltou sobre a seca como um pássaro mas havia outra seca depois dessa e mais outra ainda se ela teria o poder de manter-se firme era algo que eu duvidava pois os aplausos e os gritos eram desgaste para os nervos mas ela fez o que melhor pôde considerando-se que Mary Kermichelle não era nenhum gênio e sim uma jovem desconhecida escrevendo seu primeiro romance num quarto e sala sem ter o bastante dessas coisas desejáveis como tempo dinheiro e lazer ela não se saiu tão mal pensei deem-lhe mais uns cem anos concluí lendo o último capítulo o nariz e os ombros descobertos das pessoas apareciam sob o céu estrelado pois alguém havia puxado a cortina da sala de estar dê-lhe um quarto próprio e quinhentas libras por ano deixem-lhe falar livremente e ponham de lado metade do que ela agora afirma e um dia desses ela escreverá um livro melhor será uma poetisa disse eu colocando a aventura da vida de Mary Carmichael no final da prateleira dentro de mais uns cem anos de mais Amém. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço! Amém.